e lá no momento lá né do que os invasor chegou onde nós estava lá pegando a água lá e me atiraram lá né muito rápido vir aqui aqui saiu aqui nas costas e passou aqui por dentro meu companheiro um tiro fatal aí foi o jeito eu fugi também se eu quisesse sobreviver deles né se quisesse contar alguma coisa que eu vi lá né uma história mas independente disso nós não pode ter medo né como ele falava mas não pode ter medo de lutar né para defender nosso nossa geração nossos filhos mas então a luta vai continuar né né pelo por ele né pelos outros parentes que já morreram o que aconteceu para mim é muito forte né ele foi um amigo irmão primo pouco tempo que eu fiquei com ele ele fez parte da minha história eu fiz parte da história dele né e isso tem valor que pague né que um dia isso acabe né esse sofrimento que a gente vive em paz como indígena como deterrada né ele para mim ele foi um dos grandes guerreiros e a preocupação dele foi foi por estas coisas né porque ele sabe que ele sabia que dependia daquilo né da terra da floresta dos rios eu acho que primeiramente é você nascer tem terra rara você nascer da ribóia é isso você já nasce guardião toda pessoa é guardiã ou guardião né porque você se você defende sua casa né se defende sua família você é um guardião vamos ter que travar muita luta ainda vamos ter que derramar muito sangue ainda grande companheiro de luta né e irmão né a gente está sentindo ainda a gente continua de luto né sobre sobre isso né e queremos que a justiça é faça o seu papel dela né na questão da punição do dos assassinos do nosso irmão paulo paulino guajajara que aconteceu dentro do nosso território aqui né é importante nós tá continuando né a gente perde um parente né o lutador assim da defesa né mas a gente não vai parar só pelaquilo se morrer um tem que nascer mais dois né para gente levar e continuar a idade de trabalho né que a gente tem é assim que nós pensamos também por isso que não tem medo não tá levando esse trabalho aí isso não vai nos enfraquecer não o lobo apenas plantou mais frutos entendeu mais sementes entendeu é isso que nós somos nós somos a fruta daqueles guerreiros que deram a vida né fruta dos anciões guerreiros também que já já se foram entendeu não estão aqui em pessoa mas espiritualmente estão nos dando né essa força de vontade de levar nossa luta adiante e aí e